Olá, aqui é o Tabis, em J2C2 A gente chegou aqui no dublê do Duke Abelie A gente fez um acordo com ele, que a gente vai trazer ele Trocar as coisas, eu pedi que o Duke Abelie verdadeiro é o falso E dar um golpe no trono também Então vamos lá tentar fazer isso A gente vai voltar por aqui Onde a gente tá Tá bom, a máquina não detectou nada Onde a gente vai sair? Vamos lá, vamos lá Onde a gente pode derrubar Eu tenho a mão A gente vai subir Onde a gente vai chegar A máquina finalizou outro seto de instrução Ah, Panenses Vou sair Atenção, esse aparelho volta depois do teste final de campo. O Duke tá longe, ela tá longe. Acho que dá pra subir. Tem um lustre. E... vai. Boa. E eu vi a gente. O Duke tá aqui. O problema é a máquina. Sempre. Ainda é tão difícil. Se a gente jogar uma bomba nele. Mas tem que grudar na cabeça. Pra ele morrer. Porque senão ele vai atacar o Duke. Tem mais guardas pra lá também. Dá pra ir pra lá? Será? Não, nem lugar. E agora? Como é que eu tiro? Estudo, Duke. O Duke tem que sair de perto também. A gente não pode explodir a bomba nele. Não dá pra alincar o Duke com a máquina, né? Reintroduce o Grafite. Não. E agora? Não queria ter que usar a bomba. Tô com medo dele... Tentar um virote lá se não ensinar, eu desprezar. o granado seria mais fácil não é normal, o normal vai clicar tem que ser adesivo a diferença já está na cabeça e se o virotivante? não, isso aqui, faz eles fugirem e esperarem eu só vou dar um dormir mas a máquina vai vir vai chamar mais gente o mac não toma o dormir, né? vamos lá, vai só acertar certinho, a cabeça já era E vai, não, 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 ah, ah, oh, ok, dá o virote, não ataca, fica de boa, nossa, tem mais guarda, ok, todo mundo de boa, vamos linkar as guardas, ai meu Deus, começou a atacar o Duque, Chegou mais guarda, nossa senhora, a gente, ei, o Duque, a gente, tava linkado, era pro Duque desmaiado, nossa, tá cheio de gente agora, vai lá galera, destruiu a máquina, vai, 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 boa, e o Duque, foi eliminado, acho que ele desmaiou depois do, derrotar o inimigo, linkamos todo mundo que falta, tem mais uma máquina em algum lugar, mas, Vai, vai, boa, os três estão desmaiados, tira aqui, ai meu Deus, a máquina tá vindo, ele ali, sobe, 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 boa, deu tempo, isso aí, vaza, tem que esconder os corpos, fechar isso aqui pra ele não entrar de novo, Ai meu Deus, é aquele que tava fugindo, né, bom, ah, o Duque tá aqui, vou tirar ele pra cá, isso aqui não tem nada, isso aqui a gente já carregou, também não vai ter nada, o Duque tá aqui, você, consente, ah, a chave da câmera, ótimo, Bom, vamos levar o Duque lá em cima, ah, achando que não vão ver esses corpos aí, né, ou se aqui a gente vai lá atirar, Nossa senhora, cadê, quem que viu um corpo então, que gritou, Os corpos estão todos aqui? Não sei, acabou sendo boa a jogada que a gente fez, Talvez um da que dois bebês de Hope morreu, droga, Corante na explosão da máquina, Pronto, tá funcionado aqui. Cadê o outro? Alguém não sabe. Pigeon. Pigeon. Quase que eu amatei o Duque. Põe o Duque aqui. Vamos ver o que acontece. Pega o medalhão. É isso então. Agora é tudo pra mim. Eu vou pegar o medalhão e chamar eles. Eu vou estar assistindo. Break a leg. Não se preocupe. Eu passei anos mimicking esse asshole. Capitão Almeida. Comente uma vez para minhas chambers. Há um problema. Rápido. Esconde lá. Vai Emily se esconde. Tá muito lento. Sim. Sim. Capitão. Por favor arraste esse clown. Parece que ele tomou seu papel um pouco mais sério. Pegue suas mãos de mim. Ele me serviu bem por anos. Não vamos encontrar ninguém que não se esconde. Não vamos encontrar ninguém que não se esconde. Não vamos encontrar ninguém que não se esconde. Pegue ele, Capitão. Mas se escondidão. Eu acho que eu entendo. Eu vou ter o que. Vamos lidar. O que? Isso é horrível. Eu vou ter vocês todos se escondidos e se escondidos em um golpe. Se só existia algo que pudemos fazer para vocês. Eu acho que todos esses anos que eu era para mim. Eu. Que, eventualmente, tomou seu pedaço. Não! Para! Eu sou o Duque de Sarkarnas. Você não pode fazer isso. O Dr. Hypatia e Ademeyer vão saber o que fazer com o pobre homem. O Dr. Hypatia e Ademeyer vão saber o que fazer com o pobre homem. O Dr. Hypatia e Ademeyer vão saber o que fazer com o pobre homem. Qual a falta que todo mundo sabe que o Dr. Hypatia e Ademeyer vão ter que parar? É, foi legal, foi legal. E agora? Que a gente faz? Que, que a gente fica atrás da, da uma. Da, uma, da Delilah. Eu quero pegar as outras rundas também E aí, é nóis. Certo. Eu ainda estou tentando encontrar a minha cabeça em um lado disso. É incrível. Para ninguém descobrir agora. Ok, a gente não precisa ir por aqui. Por onde a gente vai? Vamos rolar pra cá. Vou botar o Espírito de Laila, aqui tá o cofre. Uma série secreta pro cofre. Vamos saber que é mais cedo nesse cofre. Sala de jogos e landes. Ah, oh, ninguém. Tchau. Tem muito problema quando a gente chega de elevador, né? Pronto, voltei pra cá. A gente deve abrir a sua porta, a gente não foi ainda. O que tem pra cá? Não, solução de Demeyer, Milha que a gente não usou, Gold. Não, não é Gold não. E eu, sem fazer barulho dessa vez. Não parece ter ninguém. Tô tranquilo. Mas lembrando que tinha um robô por aqui aquela vez, então... Qual cuidado. A, B, C, D, E, F, G... H, J, K, Elemental, E, F, G... Nossa senhora. Ok, tem gente aqui em cima. Tem alguma coisa aqui? Não. Nossa, lá pra baixo tem um monte. O que é isso aqui? Ah, aqui não é o quarto do... Do Cabelli? É, eu acho que é. Né? Tem um banheiro aí. Então não é pra cá que a gente tem que vir não. Pra baixo. Pra cima não dá pra ir também. Nossa, se a gente pula aqui, a gente chega em algum lugar? A tartaruga. Hum, tem um robô. Ok. O Akra tá logo aqui. Entendo pra lá. Olha a tartaruga aqui. A gente tem pra lá. A primeira opção é seguir essa máquina. Eliminar ela antes que o resto apareça. A galera tá desesperada. Essa falta a onda da Delilah. Ok, a gente pode usar um pouco das minas que a gente tem. Ou bomba, sei lá. Nossa, tem corpo ali. Vamos entrar aqui. Não, tem gente que viveu. Não vamos simplesmente entrar. A gente vai ter que linkar os três. E dar knockout. Mas tem esse cara aqui também. Eu não me sinto seguro. Mas o que é errado com essa cidade? Aqui, adressor. Acho que ele não vai voltar. Acho que ele vai reto, né? Não, ele tá voltando. Ok. Tentar as minas. Tordoante. Metralha. A metralha vai atirar. E como é um robô, não tem problema, eu acho. Almoçou? Uma mais aqui atrás. Pronto. A metralha vai atirar. A metralha vai atirar. Ok, retornar para a operação rotina. E aí ele viu alguma coisa. Não esqueça de que esse abraço. Ah, não esqueça de que esse abraço. Não é nada aconteceu. Espera, eu vou olhar lá. Olha de onde, não tem ninguém aqui. O robô morreu. Aparecemente sim. Não, não é o meu trabalho de atirar. Ah, funcionou. Ok. Não tem ninguém aqui. Não, tipo, literalmente, não tô vendo ninguém. Só lá embaixo. Nossa, lá embaixo tá cheio. Isso é louco. Eu vi que tava pra pegar alguma coisa... Aí. Whatever, só pra pegar mesmo, literalmente. Bom, foi que nenhum desses aqui ativou. Bom, é só a gente linkar os três. Escondido. E, boa. Um quatro, na verdade. Deve ser que a gente pegou tudo completo. Tchau. E esse cara aqui, tá morto mesmo? Não, não tá. Tá desmaiado só. Tá desmaiado, não precisa estar falando. Tira ela daqui. Vamos por todo mundo num lugar seguro. Aqui atrás, junto com o outro. Já tinha um dormindo mesmo. Põe todo mundo dormindo, já era. Droga, ele acordou. Vou voltar dormir. Foi só um sonho. Droga. Espero que não conte com... Ah, também já acharam tanta gente nesse... No palácio. Vai fazer a diferença. Ok, põe você lá também. Boa. Tem esse aqui agora. Ótimo. Vamos ver mais de todos. Agora pego todas as moedas deles. As fichas. Deixa eu pegar. Não que a gente vai usar. Ai, droga. Provavelmente a gente não vai usar. Ah, essas moedas não estão aqui. Sim, pra cá. Hum, precisa passar por aqui. Mas aquela sala, aquele lado. Não tem nada. Peração, né? Ok, tem um negócio pra cá. O que tem aqui? Eu quero subir, porque... Vamos ver o que tem aqui primeiro. Talvez depois a gente volta pra lá. Ah. Tem uma descida. Ele tem uma porta. Leva até onde ir. Alguém sentado ali, alguém pé ali. Tá, a gente não precisa abrir então. Vai pra fora. Ah, aqui também dá pra ir, ó. Nossa, tá zoando que tava tentado direto nessa sala. O tempo todo. Ok. Ok. Então, vamos pra cá. O valor que a gente pode descer é o andar, mas não vai ser importante pra gente. Interessante. Mas aqui é? Nós Lustres Lustres do castelo Ok A gente tem uma porta aqui E tem aquele lugar ali que a gente não vai olhar O que que tem Aqui, ah, é essa a porta Ok Tudo se ligando agora Não era tão grande assim o lugar Aqui tem alguma coisa Tem alguém Um só Não mais Quer dizer, talvez agora fique melhor Agora o outro do que Não tô liguei aqui não Lá embaixo E aqui é Ah, nossa Não dá pra ter vindo direto por aqui O grande palácio emitiu várias medidas de segurança Sendo efetivadas imediatamente Para controlar o acesso ao palácio dos torredores Essas novas medidas escritas Aplicam o setor do distrito do palácio Incluem revisão de regras para o Com o físico de outro apartamento e propriedades Que não precisarem de aviso prévia ou aprovação Além do seu cidadão, deverão ser Devem ter sua documentação em mãos quando forem abordados Por qualquer membro da grande guarda O grande palácio alerta Que vai dar merda Moças Calma Será? Agora a gente vai ter que tentar linkar o máximo de gente que a gente puder Tem pelo menos um ali, dois Reto aqui tem dois Deve ter pelo menos uns dois, três ali pro lado A gente consegue linkar cinco de uma vez Ó Um, dois, três, quatro, cinco O que tá atrás da gente Cinco, um, ó Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete aqui A gente consegue linkar quatro por vez Então você 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 também Mais alguém Não Ok A maioria desmaiou Aquele não Agora ele desmaiou Aquele não Agora ele desmaiou Então por aí esse que tá de costas e não viu nada acontecendo E alguém fugiu correndo Nada Nada Fica aqui quietinha porque tem ela e tem mais um cara por aqui Tá ali Mas eu acho que ele é civil Civil vai sair correndo e encher o saco, mas eles não vão Tá morrendo Ah, esse aqui não foi o que eu matei não, já tava aí Mas eu não consigo dar coisas Boa 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 O que tem aqui Não é nada Ah, aqui é aquela moça que não saia do lugar e encheu o saco Ok, vamos esconder pro cara não encher o saco Eu vou chamar o guarda e me deixa em paz Vou chamar o guarda e me deixa em paz Tem mais guardas lá de fora Não precisamos mexer com eles Ah, vou voltar lá pra cima pra gente poder ter uma visão melhor Acho que não tem mais ninguém Tem um cachorro Tem um lobo Tchau Um imortal triplo carpado Ah, tem nosso pulo lá Especial Até passamos reto no lugar que a gente tava Mas ok Aqui de aquela moça que saiu correndo me perguntando Opa Não, tem duas Consegui linkar as duas Essa sim A outra não Eu acho Depois eu tô fechando a porta Talvez seja um três Duas aqui Pronto Tem mais uma? Tem Três Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por que ela quer isso? A água em todos lá, não importa o que você faz Já Ah, ela deslincou Não, não Eu não 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 quebraram o chique oi a gente aqui vai tchau abrir a gente pode só sair daqui é o droga não é aqui acho que tivesse uma coisa que fora para pegar as ondas está saindo não sei que não que ele é foder não sei a gente está saindo a uma hora a gente tem um dar mais debaixo pra aí agora vamos para o último longe recepção é o que a gente tá já já tá no under mas acho que dá pra chegar de elevador e quem está me deixando passar é legal porque aqui a gente não veio eu vejo para cá na atalha alma eu acho caramba qual que a gente pega aqui o quem mais escadas ótimo a a para baixo a funcionários da cozinha garanto que haja mais caviar ontem à noite ela acabou em uma hora e reclamou que os acompanhamentos sempre estavam dispostos sem esmero e que havia poucos daquelas bolachinhas esta noite estou esperando ainda mais convidados do que ontem comemoramos o mesmo termo na no da não 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 Deixa eu brincar esses dois, facinho. Dá control. Oh, droga, ele viu. Não. Viu por que não? Vou aguardar ele aqui no fundo. Sai, ratinhos. Isso, fica aí quietinho. Tem que ir pra lá. Vamos tirar esse aqui também, que vai que aparece mais alguém, né? Vamos jogar ele junto. Assim, se encontrar um, já encontrou os dois, já era. É um em frente. Tem a solução de Demire. Ali tinha um negocinho pra puxar. Mas tá lá de dentro. Ah. Olé. Ok. O que tem aqui dentro? Algumas coisas. Não tem ninguém. Vamos ver o que a Duka Bell continua escondendo aqui. Ah, é muito bom. Olha o que a gente consegue pegar. Nada. Umas fotos. Wanted. Ah. Ok. Delilah Copper Spawn. Pegamos um novo amuleto. Distração sombria. Cadê? Essa tem aspecto sombrio, restaura um pouco de vida. Whatever, a gente não assassina. O que mais tem pra cá? Ahm. Nada de mais. Isso deve ser o vault do Duka. Ok. Vamos ir. Cadê o vault? Abre. Aí. Eita. Tem um robô. Claro que tem. Porque não teria, né? Ok. A gente tem que matar ele. Como? Granada que gruda. Tem uma só. Quer dizer, tem três na verdade. Mas eu queria usar uma só se for. Vamos colocar uma mina aqui antes. Que assim se ele vier, ele já estoura nisso aqui. Cadê ele? Ué? Sumiu? Tá gravando embora? Ah não, ele tá ali. E aí, Joe? E aí, Joe? E aí, terramo. Ativou ele. Oh, deslizando de costas! Ahn... Bom. Se ele vier... A gente mata. Enfrentador normal. Se ele vier, ele vai ter que passar por isso aqui. Na minha mina. Cadê ele? Tá parado ali. Ele não tem mais rosto, né? Na verdade. Já era? Já era. Boa. Ahn... O que que tem aqui? Algumas coisinhas. Mais gold. Pra cá dar uma subida. Aqui tem umas coisas também. Ahn... Nada demais. Bastante gold. Bastante gold. As scars vão profundo, não é? Ducapel. É... Isso aí. Bom. Acho que a gente pode deixar um episódio por aqui. Se não gostou, deixa um like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe comentários com críticas, questões, elogios, ou o que mais você quiser. Para que eu possa um feedback. E saber se vocês estão gostando, trazer os vídeos melhores para vocês. Próximo episódio então. Vamos pegar o espírito da Delilah. E ver o que acontece. Espero que nada de ruim. Ah, achei que a minha mãe fosse falar alguma coisa sobre isso. Mas não vai. Bom. A gente se vê no próximo episódio então. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.